Então, açaí e pão de açúcar, eu tava dando uma olhada, em algum lugar eu vi sobre a cisão, sobre a separação. Já tinha visto antes, eu tinha até dado uma olhada, mas eu investi em outras ações, eu deixei pra lá. Mas dessa vez eu olhei de novo e eu vi mais ou menos o erro do mercado, né? Porque se a gente vê o balanço patrimonial das empresas, elas se separaram e o pão de açúcar caiu mais ou menos 75% no mesmo dia, enquanto o açaí subiu 400%. Então, o açaí é uma empresa que fazia parte do pão de açúcar, que separou, responsável com quase metade do lucro do pão de açúcar, que por acaso em 2020 foi mais ou menos 2 bilhões, então 1 bilhão de lucro praticamente é do açaí. Só que, com isso, com a separação, ela já foi multiplicada 400%, né? Foi, o valor de mercado dela foi por mais ou menos 20 bilhões, 20 e pouco, 20 bilhões. Enquanto o pão de açúcar, que era 20 bilhões, caiu pra 4 no dia, 5 no dia. Só que hoje está mais ou menos a 7 bilhões. Só hoje que eu reparei esses dados, né? O valor patrimonial do pão de açúcar a 13 mais ou menos bilhões, tem uma parte que vai sair, faz parte, 17% do pão de açúcar antes da separação. Depois que você reparou, é possível ver, né? O patrimônio do pão de açúcar é muito pequeno. Ele é só, tinha visto que era 7 bilhões. Desculpa, mas não, o patrimônio do açaí é bem menor. Ele é mais ou menos 1 bilhão e 410 milhões. Então, olha que interessante. O valor de mercado do açaí hoje é 20 bilhões. E o patrimônio do pão de açúcar é 1,40, 1,4 bilhão. Então, o que isso significa? Que é 14 vezes, o mercado paga 14 vezes mais do que nas suas próprias lojas. Que eu vi que é mais ou menos 200 lojas do açaí. Mas e o pão de açúcar? 1.500 lojas. Não sei se é 1.500 contando com 200. Se for, é 1.300 lojas. Tem lojas na Colômbia, tem até na Argentina, no Brasil. Tem a Extra, que faz parte do Pão de Açúcar. Todas essas lojas, quase 1.500 lojas, fez suas ações cair em 70%, 95%. E está sendo negociada bem abaixo do valor patrimonial. Por quê, Willis? Porque o valor patrimonial dela é 19 bilhões. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. Coloquei os dados aqui. É 13 bilhões, mais ou menos 14 bilhões, 12 bilhões. O patrimônio do grupo Pão de Açúcar. E o valor de mercado hoje é de 7 bilhões. Então, logo nessa parte, já dá pra ver o erro do mercado avaliar em 7 bilhões. Mas uma empresa que vale o patrimônio líquido, os seus imóveis, tudo líquido, quase 14 bilhões. Dando um desconto de quase 60% do valor patrimonial. Então, é uma grande oportunidade. Se a empresa fosse ruim, aí não. Mas aí que está o interessante. Desde 2000, a empresa lucra sempre. Menos 2016 que tomou prejuízo. Eu não investiria no Pão de Açúcar. Não invisto. Não investi ainda. Pretendo investir agora. Porque ela tinha prejuízo em 2016. Mas com 60% de desconto em cima do valor patrimonial. Lucrando 2 bilhões, 169 milhões em 2020. Apesar que açaí também lucrou 1 bilhão. Então, tirando o açaí do Pão de Açúcar, é possível o Pão de Açúcar lucrar 1 bilhão ainda. O que tornaria super interessante comprar a empresa por 7 bilhões. Já que o PL, o retorno de quase 20%, de 10 a 20% ao ano, seria interessante. Uma empresa do porte do Pão de Açúcar, de quase 1.500 lojas. Então, bem interessante. Eu pesquisei bastante, vi os relatórios. Achei muito interessante comprar as ações com esse desconto. Por um erro do mercado, que eu acabei de explicar com vocês. A empresa açaí estava junto com o Pão de Açúcar. Separou as duas. O Pão de Açúcar tem o Extra. Tem várias outras lojas. Dá um lucro. O açaí dá lucro. Separou. O açaí subiu quase 400%. E o Pão de Açúcar caiu 70%. Mas o açaí só representava 17% do patrimônio líquido do Pão de Açúcar. Então, de acordo com todos esses dados, vou comprar as ações hoje na Bolsa de Valores. Para vocês verem aqui na tela. Lembrando, esse vídeo não é uma combinação de compra. É apenas minha opinião e análise simples que eu faço aqui no canal. Eu também tenho meu livro, meu curso, como se apresentar com ações. Você pode encontrar ele clicando no Google, tem o livro impresso, tem o e-book. E tem o curso de 15 horas para você aprender a investir. Saber o que eu estou falando aqui de valor patrimonial. De acordo com as estratégias das pessoas mais ricas do mundo. Já que elas querem comprar ativos com desconto, com oportunidades. Não pagar um valor absurdo no ativo. Então, vamos para compras. Então, é simples, comprar uma ação. Vou entrar aqui na corretora Clear. Que nem vocês podem ver na tela. Eu tenho patrimônio de quase 57 mil reais. E eu vou investir mais ou menos quase 2%. 1,7% nas ações do Pão de Açúcar. De acordo com o valor patrimonial que eu tenho. Então, na minha primeira posição, vou ficar com 1,7% em ações do Pão de Açúcar. Lembrando que eu tenho outras muitas ações, mais de 50. E tem outras ações, como em Taesa, Cinergia Elétrica ou Banco Itaú. Que estão até com 4% da carteira em ações. Em dinheiro, mais ou menos 4 mil, 3 mil nessas ações. Não lembro agora. Então, não é muito. Se eu comprar mil reais do Pão de Açúcar. Então, eu pretendo comprar 38 ações, mais ou menos. 37 ações. 38 ações. As ações estão subindo 6% hoje. 37 ações do Pão de Açúcar. A 26, 57. Preveria comprar a 25, mas hoje está subindo muito. E eu não sei se terei outra oportunidade de comprar essas ações com desconto patrimonial tão grande, igual que ela tem nesse vídeo. Então, vou comprar. Deixa eu ver se deu certo. Foi executada a mercado. Mil reais. Em ações do Pão de Açúcar. Então, acabou de ser investido. Foi bem simples de investir aqui no vídeo. Falei sobre a ação. Mostrando como é sempre investir na Bolsa de Valores. Saber o que está fazendo. Um meio de incentivo a aprender, ter educação financeira. E aprender a investir. E não considere esse vídeo uma recomendação de compra. Porque não é. Mas eu queria saber sua opinião, seus comentários. Nesse vídeo. Dá um gostei. Compartilha. É com um formato de entretenimento. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Veja os outros vídeos. de ver essas análises em vista para, no futuro, ter uma vida boa. Muito obrigado.